Oi gente, bem-vindos a outro vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Roberta Frossar Nesse vídeo eu vou contar pra vocês algumas coisas sobre mim Número 1, diria que eu sou um pouco chata assim com limpeza Eu não gosto de entrar com sapato em casa, então tanto aqui em casa quanto no apartamento Eu nunca entro com sapato em casa, a gente sempre deixa o sapato na porta de casa Quando tem visita, eu não ligo, principalmente se você chamar alguém pra poder vir na sua casa e a pessoa tá toda arrumada, né Eu não vou pedir pra pessoa tirar o sapato Mas sempre quando eu vou na casa de alguém, eu pergunto, você quer que eu tire o sapato ou não? É, eu não ligo tirar o sapato se eu for na casa de alguém Mas eu não gosto de entrar com sapato em casa, eu acho que se você pode evitar, por que não, né? Porque eu acho que fica mais limpinho, sabe? Eu gosto de usar pantufa em casa, eu não gosto de ficar descalça Mas mesmo assim eu acho que traz muitas coisas da rua que eu não quero dentro de casa E com isso também eu não gosto de sentar na cama com roupa da rua Por exemplo, eu não sou aquela pessoa que chega em casa e coloca o casaco, né? Às vezes quando tá inverno aqui em Nova York, coloca o casaco na cama Ou senta na cama com a roupa da rua Eu não gosto de sentar na cama com a roupa da rua Eu acho que a cama, né? Um lugar que a gente deita depois que a gente toma banho, pijama limpo Pensa só, gente, você... Vamos supor que eu saí com essa roupa, né? Aí você senta em vários lugares Às vezes pega até transporte público Ou então mesmo se for no seu carro, enfim Aí você senta num restaurante, você senta num sequer Depois você vai e senta na cama Não, gente, tem que trocar de roupa Antes de você estar na cama No sofá eu acho que não tem problema, né? Você chega em casa, senta no sofá e tal Mas na cama, gente, eu não gosto Uma outra coisa sobre mim, gente Eu não sei se eu tenho coragem de estar numa lanche, num barco E pular no barco, no meio do mar, assim, eu tenho medo Eu acho que eu vou achar que tem um tubarão na água Eu acho que eu vou pular e sair correndo Tipo assim, só pra eu falar que eu pulei Aí eu volto pro barco Não gosto muito, gente Eu fico, ai meu Deus, o que tem aqui embaixo de mim? Eu não sei, gente Então isso é uma coisa sobre mim Eu não gosto muito de nadar, assim, num bar aberto E uma outra coisa que eu tenho medo também, gente Eu tenho pavor de navio Nunca me chamem pra fazer uma viagem de navio, gente Eu não gosto, eu tenho medo Eu prefiro pegar um avião, ficar no hotel Chegar lá no lugar do que ir de navio Ainda mais se for transatlântico, né? Eu não gosto Gente, eu penso assim Se acontecer alguma coisa, pra onde que eu vou correr? Não tem pra onde correr, gente Se você tá numa casa e acontece alguma coisa Você sai correndo, né? Então assim, se acontecer alguma coisa Pra onde que eu vou, gente? Não tem pra onde ir Então eu, se tivesse um barco, assim Se fosse um barco grande Eu até ficaria, assim, né? Passaria, dormia no barco Mas só se o barco estivesse indo Em curta distância, sabe? É, e também não gosto de barco pequeno, gente E nem de avião pequeno Se você me perguntar Você prefere um avião particular? Que seja um avião pequeno, né? Porque avião particular tem diversos tamanhos Ou no avião comercial? Eu prefiro num avião comercial, né? Do que um avião pequeno, particular Outra coisa também sobre mim Gente, eu não gosto de gente que fala assim Que vai fazer uma coisa e não faz Nossa, isso me irrita muito Porque eu Vocês me conhecem, né? Aqui no canal do YouTube Eu sou uma pessoa bem organizada Eu coloco tudo no meu calendário Quando eu falo que vou fazer uma coisa Eu faço Realmente eu tento não fazer alguma coisa Se realmente não dá pra fazer Tipo assim, se acontecer alguma coisa Um imprevisto Que realmente eu não posso fazer Aquilo que eu prometi É, eu gosto de manter minha palavra, sabe? E com isso também, gente Eu Pessoas atrasadas também Me irritam bastante Se você falar que vai chegar num lugar às 10 Eu tô lá às 9h50 Mas se você chegar lá 11h30 Eu vou ficar assim Eu vou ficar lá te esperando Desde 10h A não ser que aconteça algo imprevisível Mas normalmente eu gosto de ser bem pontual Ah, uma outra coisa, gente Eu sei desenhar Não sei desenhar, né? Porque faz tempo que eu não desenho Mas Eu gosto de desenhar esses negócios de moda, sabe? Vou colocar aqui os desenhos pra vocês que eu fiz Antes de eu começar a faculdade Que eu já estava aqui em Nova York Eu não sabia mais ou menos o que eu queria fazer E aí eu pensei, né? Quais são as coisas que eu gosto? Eu gosto de moda Eu gosto de psicologia Então tá Então vamos tentar essas coisas, né? Aí eu comprei uns Umas canetas Que são até umas canetas boas, sabe? De fazer desenho e tal Eu comprei uns papéis E aí eu comecei a fazer desenho De alguns modelos de roupa, né? Que eu iria querer desenvolver Caso eu fizesse moda Ah, enfim, gente É isso Não vou continuar falando coisas que eu não gosto Porque vocês vão me achar muito chato Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo Contei um pouquinho de mim pra vocês Coisas que eu não gosto Que normalmente eu não falo, né? No dia a dia, assim Tipo, fazendo vlog Fazendo vídeo aqui pra vocês Então espero que vocês tenham gostado E me contem aí embaixo Uma coisa que você não gosta também Você gosta de navio? Tem alguma coisa assim Que você fala Gente, eu não sei como que as pessoas acham graça nisso Enfim Contem aqui nos comentários Que eu quero ouvir de vocês também Um beijo E obrigada por terem assistido Vejo vocês no próximo vídeo Tchau, tchau